Bem, contar um pouco sobre o nosso projeto, o Sérgio Vieira de Mello, O Legado de Horário Brasileiro, o livro escrito pelo jornalista Wagner Sarmento, que também trabalha conosco no documentário, é sempre um motivo de muito orgulho. Sérgio foi um gigante das relações diplomáticas, trabalhou mais de 34 anos dentro da ONU, a maioria deles todos em prol do refugiado ou em áreas de zonas de conflito, na mediação de conflito, na repatriação de pessoas. Sérgio foi um gigante das relações diplomáticas, um homem fantástico. Nas palavras do doutor José Ramozoita, prêmio Nobel da Paz e ex-primeiro-ministro do Timor-Leste, Sérgio foi um missionário da paz. Sérgio faleceu no fatídico atentado ao Hotel Canal, mas a sua obra transcende esse dia. Sérgio vive e o seu legado é muito forte em todo o mundo. Portanto, usamos a hashtag Sérgio vive para comunicar essa ideia, que onde tiver um capacete azul da ONU, lá estará também o nome do Sérgio Vieira de Mello. Sérgio vive! Sérgio vive! Legenda por Sônia Ruberti